Mês de julho começa o segundo semestre de dois mil e dezesseis no primeiro semestre sonhos não se realizaram milhares de pessoas perderam seu emprego sua empresa seu conforto a crise aumentou O segundo semestre de dois mil e dezesseis será diferente aquilo que não aconteceu no primeiro semestre irá acontecer no segundo semestre de dois mil e dezesseis as vendas vão acontecer o emprego a conquista a empresa seus sonhos vão acontecer seus sonhos vão acontecer próxima segunda-feira da determinação Venha nesta segunda-feira dos vencedores às nove da manhã às três da tarde e às sete e meia da noite Avenida Silva Lobos setecentos e um Barroca no templo das riquezas de Deus templo dos anjos